Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos para mais um gameplay aí do Green Soul, tá? Então estamos com o objetivo aí de construir a carpintaria, tá? E para isso a gente está com déficit de madeira, por incrível que pareça, madeira o item mais fácil de achar só que eu fui construir aqui a carpintaria e estamos faltando madeira e a gente vai aqui no lugar mais próximo, tá? Para ver se a gente consegue encontrar madeira aí, porque viajar por aqui por esse jogo que é complicado, precisa desses rainhos ali que tem 75, como vocês podem ver aí no topo da tela e ele demora muito tempo para se recuperar, aí cada viagem que eu faço é 15, 20 e muitas vezes eu nem consigo, eu viajo e ainda nem consigo pegar o que eu quero aqui a gente está atrás de madeira, vamos cortar as árvores aqui para a gente conseguir as madeiras reparem que ali tem um inimigo já, espero que seja leproso, os leprosos são os mais fáceis de derrotar eles, muitas vezes tem alguns inimigos muito loucos aqui mas tem que pegar e sair do lugar que senão os caras matam você, aí se matar é um negócio complicado se matar depende do lugar que você morrer, você perde todos os seus itens e não tem como mais recuperar então deixa eu meio que fugir aqui dos inimigos, vamos comendo pelas beiradas aqui por enquanto, aí depois inclusive tem que, deixa eu ver se tem até alguma coisa para encher minha vida aqui porque já está meio ali não deve usar mel usei errado, mas tranquilo tem mais duas árvores aqui, vamos derrubar ela ixi, quebrou a ferramenta, não gosto quando acontece isso para quem joga esse jogo aqui, sabe que as ferramentas elas acabam aí você tem que ir construindo outras ferramentas para você continuar e aqui agora eu vou ter que construir o machado deixa eu ver aqui, cadê o machado machado de pedra, picareta de pedras, machado de pedras que no caso é o machado, que também eu posso derrubar árvores vamos pegar esse, a fruta bagas vamos matar esse leproso aqui na paulada e pegamos aqui as bagas de espinheiro que são frutos que a gente, que serve para recuperar a vida e matar a sede e matar a fome também inventário está cheio, já deixa eu ver aqui do que está cheio e aqui o o que é ruim, enquanto você está no inventário ele não pausa jogo, os inimigos podem vir e detonar você ali é isso que você tem que ficar um pouco esperto poderia comer ali essa para desocupar nossa, estou com 7 madeiras ainda preciso de mais madeiras veja só, o que eu falei para vocês você está olhando ali no inventário aí vem o cara e bate, muitas vezes você com a vida cheia isso não tem como repara que eu quase morri aqui por pouco vou até sair um pouco daqui para recuperar a vida, não vou recuperar aqui não porque vai que estou recuperando a vida chega um e me mata, está facinho de matar ali então deixa eu recuperar a vida aqui primeiro aí depois que eu recuperar eu volto aqui que nem eu falei para vocês eu vim com o objetivo de madeira e peguei tudo menos madeira então vamos recuperar a vida aqui, tá vamos ver se é o mel vamos comer o mel e vamos recuperar o barril que você usa, acho que vai encher toda a vida, vamos ver quase, tá bom vamos entrar novamente pergaminho do terror, um pergaminho do terror assusta alguns inimigos próximos por um curto período de tempo mas tomo um encontro que não funciona com as pedras noturnas e outros exilados vamos ver deixa eu ver o que os caras tem aqui tem uma corda, vamos pegar ah, não pega tá cheio madeira eu ainda posso derrubar porque fibras de linho também madeira eu ainda posso derrubar estou com sete só dá, vamos vamos ver, mais inimigos vamos ver, amor de Deus, esses caras aqui são chatos são chatos porque eu acho que eu vou sair se eu vou sair eu tento matar eles é ruim de matar porque esse bastão aqui ele é ruim pra repara que pra eu matar um vai metade da minha vida deixa eu comer alguma coisa aqui eu também deixo um espaço livre tem mais um chatinho aqui só que esse é facinho, esse é leproso se você tiver uma arma boa esse daqui com duas com dois golpes você já elimina porém se você tiver com esse essa arma aqui ele é ruim esse bastão aqui vejo que mais um linda da puta o lobo também mexeria mas ele é mais difícil de matar que os leprosos mais alguma coisa pra comer aqui hum, tá, tem aqui os os alhos quer dizer, as cebolas só que não sei se mexer muito não vamos ver mais uma fruta aqui já ajuda um pouquinho vamos ver se do outro lado a gente encontra umas árvores pra derrubar que é o que a gente tá mais precisando no momento tem ali no meio só que tem muito inimigo ali perto acho que não compensa aí lá não põe inimigo eu preciso encarar os inimigos aqui como eu tô olha só, tem mais um ali esse daqui nem adianta encarar ele porque esse daqui tem aquela vida que eu tenho ali bom, se eu conseguir material suficiente pra construir a carpintaria já tá bom vamos ver agora eu não lembro quantos que é 10 deixa eu ver aqui é... não, eu preciso de 14 essas pedras aqui eu tenho deixa eu ver se a gente pode ir um pouco mais além aqui pra tentar pegar esses itens deixa eu ver pra cá quantos que ele vai 10 10 energia ali ele vai 10 também deixa eu ver qual que tá melhor madeira aqui tem um ah, tá tudo do mesmo jeito pra madeira aqui pra madeira tá um pouco melhor só que vai 21 então acho que seja melhor eu aí agora vamos pra cá vamos pra cá vamos entrar bom, vamos pegar só o rango aqui e vamos já ao que interessa espero que não acorde aqueles infelizes ali do lado vamos pegar mais vamos pegar mais acho que tô bom de gastar já isso aqui, porque a gente não sabe o que vai precisar, né? então vamos derrubar mais uma árvore aqui vamos lá Vamos lá. Agora a ferramenta da machado quebrou. O que eu vou ter que fazer? Mais essa, vou ter que fazer outro. Bem rapidinho aqui, deixa eu ver. Machado de pedra esse aqui. Criar. Fechar. Tem que ser rápido, porque se não, quando você menos espera, os inimigos estão ali batendo em você. Eu nunca vi um jogo que você abre o menu dele e os inimigos estão batendo em você. É o primeiro jogo que eu vejo. Eu acho que... Bom, se fosse real mesmo, o certo era isso mesmo, mas... Vamos lá. E vem mais um, filha da puta aí. Não sei o que... E pelo jeito é... Putz, mano. Rapaz do céu, esse acho que é humano esse daqui. Esse que tem nome, eu acho que é humano. Se eu não estou enganado, a gente entra no... Porque o jogo é online, imagino que vem outros caras ali também. Vamos ver. Dá para a gente tentar entrar de novo, recuperar um pouco de energia aqui e tentar entrar. Deixa eu ver aqui. Se bem que madeira agora eu tenho 21 já. Já dá para eu fazer o que eu quero. Tá, numa dessas dá para a gente voltar. Vamos voltar para o barraco aqui. Vamos construir o que tem que construir. Depois a gente volta para lá de novo. Estou precisando dessa carpintaria para começar a fazer as tábuas. Vamos entrar aqui. Beleza, já estamos em casa. Então vamos fazer a carpintaria. Ah, não. Tá. Está aqui. Dispositivos. Está aqui o bichinho aqui. Eu acho que ela só constrói dentro da casa. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ela não constrói fora de casa. Agora tem que ver com quantas madeiras eu fiquei. Com seis, sete. Então é um negócio meio estranho aqui. Vamos fazer isso aqui. Fica mais fácil. Sete madeiras. Deixa eu ver aqui. Bom, eu preciso de madeira para fazer tábua. Uma madeira ou uma tábua. Então vamos colocar aqui. E preciso. Então continuo precisando de mais madeira ainda. Bom, as folhas a gente pode deixar no baú. Vamos deixar aqui no baú as folhas. Bom, aqui não tem folhas. Aqui tem. Então vamos colocar as folhas para cá. As fibras, na verdade. Esse dente também. Não vamos usar ele provavelmente agora. A pele de lobo também não. Esse E-Sharp aqui também não. Temos aqui uma vida. Esse barril também. Não vamos precisar desse barril aqui. Então vamos guardar ele para lá. Não, esse aqui não. Esse é a vida. Essa pedra também a gente pode deixar ela para cá. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver se a gente acha vida. E aqui vai precisar de madeira que eu não tenho mais. Não, aqui estou precisando de material. Precisando de material. Tá. Vou pegar um pouco de material aqui que eu acho que tem. Esses baús, eles deviam ser sincronizados. Que aparecesse tudo ali. Eu acho que é um... Quem sabe nas próximas atualizações do jogo eles... Bom, estamos precisando recuperar um pouco de energia. Vamos ver o que tem aqui. Vou pegar um alho aqui. Aqui ainda não está pronto. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Coloco material e... E aqui eu como o bichinho. Deixa eu ver quanto recuperou de energia. 70. Deixa eu comer mais um para ver. Nossa, recupera bem o alhinho, hein? Quer dizer, a cebola, na verdade. Gostei. Tá. Então construímos aqui a carpintaria. E... Embora precisamos de mais madeira, vamos correr atrás procurando mais madeira então. Deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui para construir. Aqui tem a carpintaria, aqui tem... Tá precisando da tocha, tem que adquirir mais uma ali. Bom, o que que dava para eu construir agora no varal da carroça? Pelo menos o que está mais próximo. Bom, é isso então, pessoal. É o nosso objetivo aqui que era construir a mesa de carpintaria. A gente conseguiu. Tá, então vamos ficando por aqui. Deixa um like aí. Clique no gostei se você gostou do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.